Uma segunda que existe e o melhor é só o dono. Bora! Zequinha! Isto é uma resão do caralho de carrilha! Sendo dele ainda é melhor! Foda-se! Bom dia pessoal! Boa tarde! Boa noite! Depende da hora que esteja a ver! Como estou a ver hoje sou eu! Porque o Yuri francês que agora trabalha e coisas e deixou-me... Olha vai lá tu fazer a mudança de óleo e gravas qualquer coisa! Hoje sou eu que estou aqui na frente! Estou aqui com a Rosa! Vamos fazer aqui a mudança de óleo para irmos lá em baixo ao Lagoas Motoshow! Isto agora tens tido a falar que eu não percebo um caralho! O carro já foi a afinar! Ele já andou uns quilómetros! Agora é para mudar óleo! Filtro de óleo novamente! E o óleo da caixa que ele quer meter este, desta marca e acho que ele faz bem! É melhor do que aquilo que nós temos! A marca mesmo do VALF e acho que é mais aconselhada aqui para o EVO! Mas o gajo estava com medo que a gente se enganasse! Escreveu em tudo! Escreveu aqui EVO! EVO! Porque depois temos a seguir... Aqui para RS4! Também escreveu aqui! Estava com medo que a gente se enganasse! Mas isto é para depois! Isto é para depois! Isto é para depois! É para depois! Toda vez! Então vá! Então vamos começar aqui com o bichinho! E vamos mudar óleo! Estou standard em algum tipo de 비밀腕 de着porte! Estava mal nação! Estava mal nação! Atumente esse siite que coloque! Podemos ver que amanhã... Estava aqui com uma visão roca! Estava aqui com 2, ja, é como uma visão! Estava aqui! E depois temos aqui, querem ver eles aqui na macacada. Olá, vocês estão escondidos? Depois temos aqui o El Patron, é o Rosa 2, não é parecido com o Rosa? Estão escondidos hoje, hoje estão aqui na casa sequer. Zaquinha, o que é que estás a fazer, meu? Está um toque aqui nos faróis, que é para o gajo ir. Para ir todo bonito lá. Vou ver bem à noite. Como diz o outro, show de brilho. Tchau, tchau. Prontinho? Tchau. Pronto para ir lá para baixo. A visão feita. Com o motor. Substitimos o óleo da caixa como o homem queria. Está bonito para abrir um capô. Para abrir um capô para o pessoal ver. Alguém aqui. As ópticas pelidas que é para ver melhor à noite. Espetáculo. O cuidado é com as pedras que vais levar do RS4. E as portas. Acho que é o trabalho de dobrar as portas ao meio, ou não? Mas isto é um grande canhão também. E pronto. Amigo Rosa. Boa viagem. Está fixe? Olha, não sei se vão gostar de ser a minha voz. Estúpida, meu Deus. Pronto, é o que é? É o que é? Fiz um bom papel. Fiz um bom papel. É o melhor que consegui. Então vá pessoal. Um grande gajo. Agora vamos ao RS4. Onde é que a gente está hoje? O pai das cabras. O pai das cabras. Bem, vamos ao Rosa. Fazer a revisão. Espera aí. E vamos. RS4. Até já. Até já. Tchau, tchau. Bem pessoal, já chegamos aqui ao Rosa. Bom dia. Agora... Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vamos... Exatamente. Está aqui a menina. E agora vamos fazer a revisão. Rosa, o que é que vamos fazer aqui? Estou pronto. No... O Yuri, o que é que trouxe para nós? O que é que ele trouxe? Ele estava com medo que a gente se enganasse, não era? Era. Acho que ele descreveu para aqui RS4 e... Mas ainda bem. Ainda bem, não é? Também tem pouco de fazer assim por aí. Assim. Óleo, super óleo. Pá, temos aqui o vaso de função e a tampa. Vamos ver o que é que conseguimos fazer hoje. Pode ter decisão de ir de viagem. Já, olá. O Lagos Motoshow. Já. A mostrar aqui a menina. Para já, vamos fazer a revisão. Só para a função de tardar. É que já é um KPN. Pá, e pelo menos... Pá, a viagem não está feita. Sim. E depois logo se vê arranjar aqui mais os pormenorzinhos. Mas isso com mais tempo, não é? Então vá. Pessoal, vamos a isto. Até já. Tchau, tchau. My darling In fire My darling Rose in fire You're a liar Isto É mesmo porro É mesmo porro Esta ele vai fazer tipo em escuro O gajo a cagar-se O gajo a cagar-se Também não tens isso ligado Está fudido, não é de tirar? Não, este é a rasca muito a compreender Um mecânico de referência para fazer uma brincadeira dessas Parece que estás a jogar um bocalho com as duas boas Mas vamos aqui meu caralho Veste férias? O especialista Como tu a tirar o filter de água assim Fico logo maluco O filter de água É Então caralho Estou a fazer um bocadinho Também Ou sabes o óleo Acho que é só ver por aqui Ainda tens para mais Mais um bocadinho E é um mecânico Mecânico de prestigione Isto é só gravar Não é assim porque É assim que a vela É 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 Então mudamos o óleo, o filtro de óleo, limpámos o filtro de caixa, limpámos o sistema de refrigeração, está bonitinho agora? Está lindo, está lindo, olha para isto. A mimosa agora está bonita. A branca de neve, a branca de neve, só voltar a agregar mais sujidade aqui no vaso de expansão, depois tem que se fazer outra limpeza, agora fizemos o que conseguimos, está bonitinha para o pessoal ver, parece que está nobe, olha para isto. E aí o que é que dizes, a carrinha está fixe, se calhar vamos dar uma volta, só para ver se o óleo está a prova, se aprova nesta carrinha. Hoje gostei. Bora, vás. Bora. Bem, agora vamos experimentar se o óleo está bom de sal. Vamos ver se isto está bom de sal, não é, Rosa? É. Vamos ver, vamos ver. Bora lá. Segunda, olha, uma segunda. Uma segunda que isto e este vinho desse autónomo. Bora. Bora. Vejo, mas é maluco. Isto aqui não dá para puxar muito, meu irmão, não dá para sentir assim, não é? Não, o óleo está bom. O óleo está bom de sal. O óleo está bom. O óleo está bom. Cezé! Que lindo! Zaquinha! Isto é uma resão do caralho Isto é uma resão do caralho Sandalina é melhor Foda-se! Bom pessoal Um gandagas Espero que curtam Este vídeo Vá GAS